Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mardiminas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar de mercado da bola porque o Cruzeiro tá de olho num destaque do Ituano, zagueiro aí, né, que entrou na mira do Cabuloso pra seriado ano que vem, que é o Bernardo Chapo, né, que tem contrato com o Clube Paulista até dezembro de 2024 e ele também está na mira de alguns clubes europeus aí, né, pra próxima temporada. Então o Cruzeiro vai ter a concorrência forte pra tentar aí a contratação do zagueiro jovem de 23 anos, né, e claro, tem um potencial enorme de crescimento, isso aí é um dos fatores que o Cruzeiro vê nele, né, segundo informações que a gente tem, galera, que é do portal torcedores.com, né, foi um pedido do próprio Paulo Pessolano, né, o Bernardo aí. Então seria uma contratação, assim, do próprio Pessolano, pedido dele próprio num potencial de crescimento e revenda no futuro, né, até pelo que ele vem fazendo nessa temporada e pelo que o Ituano vem fazendo, ele tem aí um papel fundamental, né, e assim, galera, se não me engano, até ele fez gol no Cruzeiro, não foi lá no primeiro turno, né, e o que o Ituano vem fazendo nessa temporada também é sensacional porque vem trabalhando demais, vem com resultados expressivos e, claro, merecem todo esse bom momento que eles vêm passando, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. E, galera, também colo no XBET, melhor empresa de apostas no mundo, odds mais altas do mercado pra você fazer uma grana extra e, claro, aí, links no comentário fixado pra você entrar pelo navegador ou baixar o app no seu smartphone, né, e ser feliz, fazer uma grana extra, certinho? Utilhe o nosso cupom CABLUS pra ganhar bônus e vantagens na hora de fazer seu din-din, beleza? Então, galera, vamos falar sobre o CABLUS porque não é de hoje que o zagueiro Bernardo Chapo chama atenção por suas atuações nesta temporada. Porém, desde o início desta Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador de 23 anos, ele vem ganhando destaque e, com isso, vem chamada atenção no mercado da bola. O Torcedores.com apurou que o Bernardo Chapo está entre os nomes indicados pelo técnico Paulo Pessolano pra reforçar o Cruzeiro em 2023. Ele é considerado promissor e com grande potencial de revenda e segundo o Departamento de Análise de Desempenho e Mercado. Recentemente, um clube da 2ª Divisão da Espanha, cujo nome é mantido em sigilo, fez uma proposta de 500 mil euros, que é 2,6 milhões de reais, pela contratação aí do jogador, né, e o presidente do Ituano, Ricardo Giordani, negou. E, galera, a temporada do Bernardo Chapo, ele tem aí 32 jogos, 28 de titular, reserva utilizado foi 4, gols marcados 3, 1 assistência, minutos em campo 2.541. A proposta, ela foi apresentada pelo empresário Roberto Elirimais, né, mais representante aí da Sports Entertainment Group da América do Sul, que cuida dos interesses do jogador. E agora a expectativa é de uma nova investida do Velho Continente no fim da temporada. Com o contrato até novembro de 2024, a multa recisória de Bernardo Chapo para clubes estrangeiros é de 2 milhões de euros, com 10 milhões de reais, para clubes estrangeiros e 3 milhões de euros, com 15,9 milhões de reais para equipes brasileiras. Ainda segundo apurou a reportagem, o Cruzeiro ainda não formalizou uma oferta pelo zagueiro, isso porque a diretoria do Ituano só irá abrir conversas pelo jogador após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Bernardo Chapo, ele chegou ao Ituano em 2017 e teve sua oportunidade no elenco principal em 2018, quando disputou uma partida. Aí, quatro anos depois, ele foi promovido de vez para integrar o elenco profissional do clube, né, e atualmente em jogos pelo Ituano em 2022, na Série B ele tem 27 e no Paulista 5. Na atual temporada, por exemplo, ele disputou 32 partidas até aqui e entre a Série B do Brasileirão e o Campeonato Paulista ele marcou 3 gols, fez uma assistência, sendo um dos principais jogadores do time neste ano. Em seis anos vestindo a camisa rubro-negra, Bernardo esteve presente em dois acessos da Série D em 2020 e a Série C em 2021 e em 2021, aliás, ele também esteve na campanha do título. Neste ano ele faturou a Copa Paulista em cima do Botafogo de São Paulo. O Ituano, sexto colocado na Série B, volta a campo nesta sexta-feira e, vamos dizer assim, o próximo jogo agora é só no domingo, né, na verdade, não é na sexta-feira, é só no domingo contra o Vasco, né, que vai ser o duelo valendo acesso para o Ituano. O Ituano que ontem ganhou do Londrina por 2x0, agora encara o Vasco no Noveli Júnior e em Itu valendo acesso o Ituano, por isso que os caras não vão conversar agora. E, mano, para mim o Ituano não está errado, tem que focar mesmo aí no acesso, porque até o próprio Bernardo, os outros jogadores, eles não estão ainda pensando em negociação, estão pensando em subir o Ituano para a primeira divisão e está aqui a minha força para o Ituano aí para subir, né. Mas assim, galera, grande jogador, eu gosto também dele, acho que é um nome aí muito interessante para o Cruzeiro. Esses destaques a gente sempre tem que ficar ligado, né, porque o Cruzeiro, ele é um time que não vai investir tanto assim em contratações consagradas, então ele tem que saber ali, vamos dizer assim, encontrar esses nomes, ele tem que saber ali achar esses craques, né. Então, vamos com tudo, trabalhar certinho, saber contratar, né, porque a gente tem condição de montar um time competitivo e barato para a próxima temporada. Eu acho que dá para tentar pegar aí o Bernardo, né, vamos dizer assim, por empréstimo, né, o empréstimo com opção de compra, talvez ali até passe, né, porque o Ituano é um time ali que, né, pô, com o Cruzeiro tem uma relação boa sempre, né, o Cruzeiro e o Ituano sempre fazem negociações de jogadores, né, e claro, pode ser utilizada essa boa relação entre as equipes, né, para favorecer qualquer negociação, né, então vamos trabalhar nisso aí, Cruzeiro. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho